Pela vida de todos nós, que surria ao nascer do sol, Pela fé e a dor de quem sofre, louvado seja Senhor. Senhor, pelo pão que nos faz viver, pelo vinho que nos sacia, pela fome de tanto serpão, Louvado seja Senhor, louvado seja Senhor, louvado sejas, Louvado seja Senhor, louvado seja Senhor, louvado seja, Louvado seja Senhor, louvado seja Senhor, louvado seja Senhor, louvado seja Senhor, Que ecoa bem dentro de nós Que tem o sonho de um mundo em paz Louvado seja o Senhor Que nos volte a ter sexta terra Pela luz que ilumina o dia Pela silêncio que fala de ti Louvado seja o Senhor Louvado seja o Senhor Louvado seja o Senhor Louvado por estes dons que nos dão Louvado seja o Senhor Louvado seja o Senhor Louvado por estes dons que nos dão Amém.